Oi amores, tudo bem? O vídeo de hoje é mais uma trollagem. Eu vi que vocês gostaram muito do último vídeo aqui do canal que fui eu trollando meu marido e hoje eu vim trazer mais trollagem pra vocês. Eu vim repostar essa trollagem pra vocês porque eu já tinha postado lá no nosso outro canal que era um canal de casal, só que a gente não usa mais. Aí como eu já tinha salvo eu resolvi estar postando pra vocês assistirem aqui. Eu espero muito que vocês gostem e bora lá! Tchau! 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 O que é isso?